Depois de três meses que o preço da passagem de ônibus aumentou na Grande Goiânia, os passageiros reclamam que nenhuma melhoria foi feita no sistema. As pessoas também queixam da má conservação dos veículos e da demora e superlotação dos ônibus. O Ministério Público acompanha o caso. A reportagem é de Denise Parreira. Faz três meses que a passagem de ônibus subiu, de R$ 3,70 para R$ 4. E segundo os passageiros, só o que mudou mesmo no transporte público foi isso, o preço. Melhoria nenhuma, não vejo nada de diferente. Continua do mesmo jeito. Só a passagem que aumentou. Essa é a diferença. A bronca é geral. Quem anda de ônibus reclama que os problemas continuam os mesmos. Eu acho que não melhorou nada. Só fez aumentar para ganhar mais mesmo. Mais que aumentou nada, não aumentou nada. Continua a mesma coisa ou pior. Mudou alguma coisa? Nada, né? Não melhorou nada. O Michael reclamou da condição dos ônibus. Na semana passada, ele disse que pegou um da linha 213 que estava sem freio. Mudou nada, nada. Esse dia mesmo eu estava indo embora para o Hidrolândio, eu moro lá. O ônibus estava sem freio e sem bateria. Aí teve que frear, tipo assim, eu estava freando bem antes para parar no ponto. E não tinha aquele medidor de velocidade, eu estava mais de 100. Os problemas do transporte público de Goiânia e da região metropolitana não são novos. Há um ano atrás, o Ministério Público recomendou que a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, responsável por fiscalizar as empresas de ônibus, exigisse o aumento do número de veículos e também de viagens por linha. Além de implantar medidas de organização nos terminais e melhorar os pontos de ônibus. O transporte não vai melhorar se não tiver políticas públicas sérias, que governo, prefeituras assumam de dar um subsídio para o transporte e de assumir a infraestrutura para o transporte público. Como a recomendação não surtiu nenhum efeito, o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade administrativa, mas a promotora reclama da demora da Justiça em julgar o processo. Essa ação hoje ainda está na fase de resposta do presidente da CMTC, porque tudo na Justiça é muita burocracia, é muita demora. Hoje eu respondi a um processo para não aumentar a tarifa de seis anos atrás. Só hoje eu fui ouvida novamente nesse processo, então demora muito. E a população está certa de reclamar até que as melhorias cheguem, né?